A gente começa a edição desta terça-feira mostrando que o Instituto de Metrologia do Piauí interditou nove postos de combustíveis por irregularidades. Além disso, 22 foram reprovados na hora da fiscalização. IMET e PROCON. Veja os detalhes na reportagem de Eduardo Costa. A 17ª fase da Operação Petróleo Real foi realizada com o objetivo de fiscalizar postos de combustíveis para evitar que consumidores sejam prejudicados com práticas irregulares. A operação é realizada mensalmente pelo Instituto de Metrologia do Estado do Piauí, o IMEP, juntamente ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON. Esta fase da Operação Petróleo Real fiscalizou 86 postos de combustíveis em 24 municípios do sul do Piauí. Destes postos, 22 foram encontrados com irregularidades e outros nove foram interditados por comercializarem combustíveis com a medida baixa. A cada 20 litros tinha MLs abaixo. E foram 22 autuados por outras irregularidades. Por exemplo, mangueira danificada, mangueira rachada, a bomba com vazamento, bombas em maior estado de conservação, o visor não estava iluminado, os distos não estavam legíveis. Isso, então, é uma operação que é importante porque ela leva ao consumidor a proteção. Além da interdição, os postos encontrados com irregularidades sofrem outras penalidades, como a aplicação de multas. O IMEP recomenda aos donos de postos que fiquem atentos às condições do estabelecimento para evitar punições. São aplicadas multas que variam de 100 a 1 milhão e meio de reais. Essas multas variam de acordo com o porte da empresa, com a reincidência da empresa. Então, essas multas, elas não têm como escapar porque realmente encontrou irregularidade, tem a multa. Agora, no mês de novembro, vamos ter outra operação, que é a 18ª, em outras cidades também. Então, ela já vem há bastante tempo. Para você ter uma ideia, nós estamos na 17ª. E aí você pergunta, e a Teresina fica descoberta? Não, porque quando a viagem é uma semana de operação especial. Então, os outros dias no mês, nossa equipe está em postos de combustível em Teresina, em balanças, enfim, em Teresina. Em caso de irregularidades, o consumidor pode enviar uma denúncia por meio da ouvidoria do IMEP, pelo telefone 99456-1921, ou buscar pelo PROCON, no site do Ministério Público do Piauí. Gente, olha, é a 17ª operação. Como disse a presidente aí do IMEP, todos os meses tem essa operação Petróleo Real. E nenhuma dessas edições, das 17 que já foram feitas, não tem assim, olha, fizemos várias fiscalizações, visitamos vários postos, nenhum teve irregularidade. Toda vez tem posto que apresenta irregularidade. Então, que bom que a cada mês, os servidores, tanto do IMEP quanto do PROCON, estão vigilantes e percorrendo outras cidades, não só a capital.